Uma sucuri de quase 4 metros foi capturada na Praia da Ribeira, em Itacaré, na Bahia. A serpente, que estava bastante desidratada, foi colocada em um barril com água doce para se reidratar. Outra sucuri gigante também foi resgatada em um outro dia na Praia de Tiririca, também em Itacaré. Vídeos compartilhados na internet mostram diversos moradores e voluntários reunidos para retirarem o animal da água. Infelizmente, ela estava bem ferida, provavelmente pelas escoriações nas pedras e galhos. De acordo com informações da Prefeitura de Itacaré, estas serpentes vão parar na praia devido ao grande volume de água no Rio de Contas, que deságua no município. Estas cobras gigantes após socorridas recebem todos os cuidados de uma equipe profissional para reabilitação antes da soltura. A imagem da enorme cobra no barril chamou a atenção pelo tamanho. A imagem daianeira é um porquê está aletrô профессional. A imagem dadit na metadeira de Itacaré, está aletrô de alquê está aletrô de A água doあります. A imagem daquê está aletrô de A água do Sul. A imagem daquê está aletrô de A água do Sul. A imagem daquela época do slightly do Dannykeeping. A imagem daquê está aletrô de A água do Sul. Obrigado.